Olá, eu sou a Viviane, da APAI aqui de Presidente Bernades. A APAI é muito importante para nós porque eu tenho um filho autista, o nome dele é Caio, ele tem, já faz 20 anos que ele está na APAI e ela é muito importante porque ela me ajudou a lidar com ele e no desenvolvimento dele. Antes ele não falava, era muito agressivo, muito nervoso, agora graças a Deus ele e a APAI ele está se desenvolvendo muito melhor, graças a Deus hoje ele é uma criança igual a um adulto, o melhor, igual a todos os outros. Então a APAI para nós é um alívio no coração da gente que é mãe de uma criança deficiente e ela é muito importante, faz muito bem para nós, familiares das crianças.